É o de mim na voz em, ô sinistro, essa é a toque industrial, a supremacia no conjunto é nossa, tá ligado? Aqui colorido não se cria, quem manda é nós, é o bicho Sou da toque industrial e meu bonde é tradição, e desde o tempo das alas massacrando os alemão A supremacia é nossa, colorido fica puto, tu figuei JG bicha, não se cria no conjunto Quem dá as cartas é nós, somos donos da quebrada, alemão que que se eu for, nós quebramos na porrada Não tem vez pra lá do Aids, porque é nós que manda aqui, se fizer o L pra nós, nós te manda pra UTI Gostamos de adrenalina, isso é vida de torcida, tempo ruim pra nós é festa, treta movimenta a vida Sempre na atividade, a gente não tem arrego, seja onde for o jogo, tamo junto do alvinegro Por amor sou Ceará, por ideal se aramou, represento lá do BD, dos baile de corredor Sei que vocês entram em choque, não aguentam passar mal, alemão pula até muro quando escuto Alinfernal Sou Alinfernal, os volverinhos sinistros, desde 97, caçador de coloridos Sou Alinfernal, os volverinhos sinistros, desde 97, caçador de coloridos Verde 97, caçador de coloridos Verde 97, caçador de coloridos Verde 97, caçador de coloridos Sou da toque industrial, e meu bonde é tradição E desde o tempo das alas, massacrando os alemão A supremacia é nossa, colorido fica puto Tu figuei, JG, bicha, não se cria no conjunto Quem dá as cartas é nós, somos donos da quebrada Alemão, que que se eu for, nós quebramos na porrada Não tem vez pra lá do Aids, porque é nós que manda aqui Se fizer o L pra nós, nós te manda pra UTI Gostamos de adrenalina, isso é vida de torcida Tempo ruim pra nós é festa, treta movimenta a vida Sempre na atividade, a gente não tem arrego Seja onde for o jogo, tamo junto do alvinegro Por amor sou Ceará, por ideia o Ceará, amor Represento lá do BD, do baile de corredor Sei que vocês entram em choque, não aguenta passar mal Alemão pula até muro quando escuto Alinfernal Sou Alinfernal, os volverinhos sinistro Desde 97, caçador de colorido Sou Alinfernal, os volverinhos sinistro Desde 97, caçador de colorido Desde 97, caçador de colorido , caçador de colorido Eseurnal, os volverinhos sinistro Desde 97, caçador de colorido . caçador de colorido . caçador de colorido . caçador de colorido . caçador de colorido